...a frase mais criativa, contando aí os nomes Flamengo, Boca e a palavra basquete vai levar pra casa uma camisa do Flamengo. O Léo Gutierrez foi pedido uma andada, bateu bola pra sair da andada, o Léo Gutierrez depois ganhou a falta. A falta lá dentro, o Duda reclamou, reclamou o Marcelinho também. Antes o Léo Gutierrez bateu bola ali pra não andar, tava no ar, a arbitragem entendeu que ele não andou e depois a arbitragem pegou ali a falta, a falta no Gabriel Fernandes. Essa jogada aí do Léo Gutierrez, ele subiu, largou a bola, bateu bola, não andou não. É, ele não andou não, de forma nenhuma. Se ele tivesse já executado algum outro tipo de drible, aí sim.